Alô, menino, aqui é o Alexandre, vocês não estão aí não? Olha, eu tô morrendo de saudade de vocês, eu adoro vocês, eu quero que vocês desapareçam na minha frente, de algum jeito. Então tá bom, coisa, ninguém tá aí não, o que vocês estão fazendo com esse frio na rua? Aqui tá 40 graus, vem pra cá. Então tá bom, vem não, tá uma bosta aqui, viu? Então tá bom, um beijo, tô morrendo de saudade, vocês receberam minha cartinha? Alô, também tá mandando um beijo, outro beijo, mais um outro meu, então mais dois. Então um beijo, depois eu ligo de novo, bye bye. Sunday, 7h23pm. Secretária Eletrônica, fax, telegrama, carta, telefonema, visita. VHS, mini DV, fita cassete, fita de rolo, betacan, super 8, projetor de slides. Bolex, Nikon, Yashica, D76, Dectol, ácido sulfúrico, fixador. O mundo analógico e suas formas de fixar no tempo as imagens e os sons das pessoas e das coisas que atravessam uma vida. Já que eu não podia trazer os amigos comigo pro Uruguai, eu os trouxe em forma de sons e imagens. Uma profusão de arquivos dos mais diferentes formatos. Meu boteco virou um hard disk, minha solidão apaziguada por alguns terabytes de memória. O que conecta as pessoas para além dos laços de sangue, grupo social, político ou religioso? A amizade é um mistério que se manifesta de formas variadas, como dutos de afeto perfurando nosso corpo, por onde escorre um óleo visgoso, lubrificando nossa existência.